Vou abrir aí a coisa aqui Espera aparecer aqui, tem que ficar dando F5 Apareceu E aí Divulguei nas três, as duas do Vini e a do Zanga Divulguei nas três, nas duas do Vini e na NU do Zanga Vini ganhou, Vini ganhou, Vini ganhou Ganhou, ganhou, olha aí, olha aí Tô jogando, deixa eu morrer Alô rapaziada, tô só divulgando a live aqui primeiro Já já começa a roletar aí Fé no pai, viu, porque só tem 70 caixa Fiquei sabendo aí que teve gente do meu clã aí que roletou mil Então, a gente tem que acreditar Por enquanto só vamos ficar escutando a voz do Mais Legal do CF Vê se o som tá alto aí Faz o favor Fazer o que? Faz de novo Vê se o som vai ficar alto aí na live Faz o som do jogo? Não, Brás, é o som da musiquinha Não, tá padrão Padrão parece que tá normal Tá, agora vê se a tela preta vai sair Quando tu for pro jogo tá vindo Acabei de ir pro jogo, Brás Espera, chega aqui Eu vou entrar no YouTube pelo celular E aí dá pra ler uns comentários É, tá normal, tá normal Brabo Tá fazendo pela da Oi ou pela daí da Lugair? Como é que é? Pela daqui A Oi não pega não, mano A Oi é um... Um mega de... A Oi é um mega de um piloto E essa daí é quantos piloto? Acho que é 5 Tá bom então Cadê o Web? Safadeiro com a mano vini Fala aí do Rio Salve aqui Sálvio 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 pro Sálvio Trabo, bugou minha mente aqui, cara O que aí, meu amigo? Bugou minha mente, cara Você ainda aqui vai entrar no jogo e vai jogar meu DM Nada de jogar DM Você vai torcer pra eu ganhar as caixas aqui, Brás Como assim, vai jogar seu DM? É, mas eu lembro que se eu não matar ninguém, mata o meu DM Verdade Eu acho que vai começar, hein Vai começar, hein Ô rapaziada, é o seguinte Se eu não ganhar nada Eu vou culpar vocês Porque alguém tem que ser culpado Porque eu sempre ganho Então eu tenho que ganhar de novo Obrigado Alguém tem que ser culpado por eu não ganhar Vou botar o web aqui pro cara Nossa senhora Prepara pro susto aí, rapaziada Ô Danil, qual é a sua web aí? Eu quero comprar uma web Mano, a minha web é a mais barata que teve Ah, é padrãozinha? Padrãozinha Vai dar esse monitor pra praça Mano, que musiquinha de cagar pelado, cara Meu amor de Deus Essa web canha é só pra falar com as meninas então, né Não, isso não precisa, né, cara Aí tá forçando aí a barra, né, cara Aí é um pouquinho pesado Tá Acho que agora tá padrão Padrão como? Brau Salve Nathan Game, Raiz Soares Salve Kiko Game Sempre que você Lê os comentários Tá ali Tira o boné da Rio Nem vai rolar Que meu cabelo tá todo amassado Meu parceiro Quando eu botei o boné Vai amassar o cabelo todo Cisão, cadê o web? Aí, Cisão Tá ligado agora, abraço Salve Lucas Lucas Souza, YouTube 0,5 machado 0,5 machado Cara, se eu ganhar um machado Eu tô feliz, cara Ó Ué, eu comprei 70 caixas Vem 75? Bravo Mais 5 caixas aí pra ter sorte Não, calma aí Que tem um ritual pra abrir caixa Calma Vou lá pro PS7 Nossa, o PS7 cheio pra calar Mentira, não tá cheio não Entrei Ah, antes eu queria mostrar pra vocês aqui Dá uma olhadinha aqui nos machados Que eu ganhei aquele dia Que eu falei pra vocês Que eu ganhei 4 machados Vocês não acreditaram Aí, ó Ganhei 2 natal Esse de pétalos aqui E Stomachawk Fora o soquinho inglês Que eu tinha ganhado também Com outra arma que eu ganhei Soquinho inglês Ah, e a mais linda de todas Hum Veio também Essa aqui também veio de brinde Mas eu queria só essa Aí veio essa Detalhe que veio Cadê? M4 veio primeiro que AK ainda Sabe, Dom, qual é, Dom? Sempre tô atrizendo as lives Deixa eu Deixa eu de mod lá Mano, não sei nem botar mod, braço Não sei botar mod E aí, vai ter live hoje? Vai ter Tá lá Aí, bora roletar essas caixas A primeira é só pra A primeira é só pra queimar Ô, o rei DJ Se eu não ganhar A culpa é do É da live, tá? Se eu chamo bem claro Eu vou Ai, já foi 5 caixas, cara Cadê A arma? Ganha, ganha agora Passou perto, hein, clã Meio de ladinho, como? Ó, de ladinho de novo, cara Oi, 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 oi 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 Ô, mano Eu quero o machado E AK Se vier o machado E AK Suave Se vier só o machado suave também Se vier só o AK suave também Se não vier nada Aí eu fui triste Foi 85 caixas aqui E nada, hein Muita concentração Aí, clã Já rodei 15 caixas, hein Nem o cheiro de nada Chris, Dunhill, muito feio Obrigado E aí, Dunhill Já colocou a tag da Brave? Mano Bem A tag quem coloca é a Z8 JTJ, tá BRD Dunhill Cara, essa é a música de cagar pelada, hein Fazendo nada por causa da música Você alcançou a quantidade máxima antes de cupons Você não pode ganhar vacina Só um minuto Já volto Tem aqui, compra o que? Compra leite em tripla pra jogar uma ranked depois Compra mais uma leite tripla Ok Não Suave Volta pra cá Cara, tem 57 chances de ganhar arma Tá ganho já Aí, eu falei que tava ganho? Ganho é desert Eu falei que estava ganho Eu falei que tá ganho É porque tá ganho, pai Se eu falei que tá ganho É porque tá ganho, pai Confia na calma A primeira que já veio Já printa aí, manda pro vim A primeira que veio A primeira A primeira que veio Qual foi, mano? BH é quem, cara? BH é nossa, caralho Agora, o que a gente faz? Vem aqui Dá uma boa olhada pra ela Dá uma boa olhada Transferir pro baú Dá uma boa olhada pra ela Fala assim Vini Beijo a Ness, Vinicius Fica com Deus, amém Tudo bem que ele tem a caio e 55 baixados Não é mais importante que eu tenha arma Que ele não tem Velho, ela é bonitinha, cara Já vai ficar na bag aqui, ó Como? Daquele modelito Ah, eu acho que eu vou parar aqui de roletar Porque agora eu já ganhei a arma Que o Vini não tem Agora deu já, né? Tá suave Ah, o galão 3x1, né, meu parceiro? Deu money ainda Então, eu vou Poderia não ter tomado aquele gol Mas tá suave Ih, eu saí da porra do chat, cara Vem, olha Como é que volta? Aí, voltei pro chat Nossa, cliquei Olha aí, mano Tô fazendo merda aqui Me ajuda Aí, ó BH nada O bagulho é RJ Como assim BH nada, cara? BH Então fica aí no RJ Que eu fico aqui em BHB e MAC Biscoito ou bolacha? Ó Biscoito ou bolacha? Biscoito Tanto que no rodo tá lá Biscoito Nada de bolacha Bolacha é uma só Não, não existe esse bagulho de bolacha Eles inventam cada coisa Ó Tem 56 caixas, hein, clã Tem 56 chances de ganhar mais uma Vamos lá Não foi dessa vez 55 chances Vai vir agora, ó A nota do que eu tô falando Nossa, quase, hein Mateu na traba Tafarel Nossa, de novo Clã na traba Isso é porque Vocês repararam Que eu ganhei a desert O machadinho vem, pai Eu falei que o machadinho Só falta a K, hein É 50 chances Pra ganhar a K, hein, pai É 50 chances Pra ganhar a K Acabou de 5 2 de 5 Vem Vem com o pai Que aprende a roletar Aqui que nós ganha Aqui nós ganha Aqui nós ganha Aqui, ó Mano, BH é muito eu, cara BH é muito eu Cara, se tu ganhar a K Na moral, moleque Vou ganhar a K, mano Eu vou ganhar Tenho 50 K Só vou ganhar Pra anotar aí Não tem nem meio de conversa, não Vou ganhar Aí, ó Já vim aqui Transferiu pro baú Bem Mac Ah, mano Vamos lá, clã Tem mais 50 50 chances De ganhar Mais uma Deixa eu ver meu chat aqui Vem a K Hashtag vem a K Mano Não vem falar que é cagada, não Porque eu falei que eu ia ganhar Toda arma eu falo que eu vou ganhar Simples Agora vai vir a K Eu tenho 50 chances De ganhar a K Vai vir a K, mano Salve, salve Da Rodrigo Correira Bravo Fecha o kit Que eu dou o rabo Prita aí, ó BRV Pablo Uramesh Fecha o kit Que ele dá o rabo aí, ó Prita Prita chat Vem de chat Nossa, tem uma galera Me expando aqui Vai abrir live, nenê Já abri live, braço Então eu tô é rei da roleta Eu não sou rei não, meu Só sou esforçado Tem que acreditar Mano, o segredo da roleta É você acreditar, mano Eu, quando vou roleta Eu acredito muito Que eu vou ganhar, mano Os caras já fazem assim Ah, mano Eu não sei o que tem, mano Roleta é acreditar, cara Igual eu tô acreditando aqui Vai vir a K e pô Ó, vai botar uma musiquinha Parece que é legal isso aí, hein Não conheço Será que é agora, clã? Hum, bateu na trave, hein Ela avisando Quando ela fica batendo na trave Assim que ela tá avisando Eu tô vindo, hein Tô chegando Segura eu aí Então pega, então Vixe De novo Então pega, então Ô, clã Tem 43 chances de ganhar Não é possível Olha De novo na trave Vai vir, mano Quando bate muito na trave É sempre que pega, cara Nossa, na trave aqui, clã Na trave de novo Agora, ela veio, ó Chegou Concentrar aqui Hum, vem a K Vem a K Vem a K Brota na K Tenho 30 chances, hein, clã 38 chances Não, nada de trocar servidor 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 Vem Vem Agora, o que que eu vou fazer Passar a K Passar a K Pro baú Gostaria de transferir isso? Claro Que eu quero transferir a minha K Aqui, ó Vamos montar o Kit Raze Aqui pro Vini Vamos montar aqui, ó Kit Raze pro Vini Baú Itens ganhos Vem Pronto, clã Tá aí, ó Kit Raze Fechado Fechado Bem Raze Que nós tá, né não Bem Death Eater Que nós tá aqui Ainda anota aí Eu vou ganhar aquele sorteio lá É 5 K Você vai ganhar aquele sorteio também Ah, cara Tá bom, cara Não dá pra ter isso não, né, cara Não dá Não, calma aí Calma aí Você tá falando que não dá pra acreditar, Rafa Eu não falei que eu ia ganhar, cara Mano, nunca eu ia ganhar nada Mas eu não falei que eu ia ganhar, cara Cara, mas o que que Não Cara, eu deixei claro que eu ia ganhar, cara Cara Eu deixei claro que eu ia ganhar Não vem falar que é cagado Eu falei, eu vou ganhar, mano Acabou, velho Tá ganho Tira a câmera de cima das armas Na bag? Como assim a câmera de cima das armas na bag? Ah, entendi Vou tirar Bravo Como é que é dito o cenário aqui, mano? Cara, não é possível, velho Que erro, mano Tá ganhando tudo Tá gerando uma puta aqui, cara Não tá enganado Tá ganhando tudo Como é que é? Qual que é o lado? Qual que é o lado? Pra cá Não, pra cá Pra cá Pra cá Abraço, Vini Mano, BH é muito eu, cara Bem ganhado que foi Nenhum pode criticar 75 caixa Com 30 Sobrou 39 Já tinha fechado o kit Acabou, cara Sobrou 39 Já tinha fechado o kit Sobrou 39 Tinha fechado o kit Tô esperando o Vini 20S aí Que desapareceu Vou pôr ele aqui Na moral Bem vire Pode vir Ai, ai, cagada Sua direita Coloca onde o Vini coloca Hã? Coloca onde o Vini coloca Onde que ele coloca, Cris? Acabou Eu não sei, braço Aí, galera Continua roletando ou não? Já ganhei mesmo o kit Eu acho que vou deixar aí, mano Nem precisa Nem precisa roletar essa porra Acho que vou deixar aí, mano Já ganhei o kit mesmo Caraca, cara Colher Olha lá O Vini falou no grupo Vou deixar onde? Deixar minha câmera aqui, ó Bem onde ficaria Aqui Se eu olhar pra baixo Não, não, não Aqui De ladinho Como disfarçado De jeito mineirinho De ser comendo quieto Galo, vai ver Fez três e ganhou três armas É isso aí É uma arma pra cada gol do galo, braço Mariada fica puta O pessoal tá falando pra colo Mas se eu continuar Eu vou ganhar o que, mano? Vou ganhar repetido Se eu for ganhar Aí daí Ítalo Martins Salve, Ítalo Martins Bravo Print abraço o Vini O Vini falou no grupo? Vamos ver o que o Vini falou no grupo Já falou isso, ó Falou alguma coisa lá Chama ele pra colar aqui no TS, cara Mano, quem quer que o Vini coloque o TS aí? Quem quer que o Vini coloque o TS aí? Na moral Laboral Laboral Chama ele aqui Cara Sua presença TS Tá sendo Requisitada Cola Cola A live toda Tá pedindo Aí clã O Vini falou que eu desanimei ele Que ele não vai entrar no TS, cara Aí eu fico Pixo Vai tomar no cu? Não, não Espera É tudo, velho É moral, cara Não, mano O kit já tá montado O Vini não quer vir no TS Eu queria que a presença dele aqui fosse constatada Mas ele não Eu vou apocar ele mais Vini no TS Quero ele aqui conosco Qual é, Vini? Vou até pausar a música Não é legal, cara Qual é, Vini? Dá um aí pra rapaziada aí Não é legal isso, cara Como se é bom, mano Como se não é legal, cara? Você devia estar feliz por mim, mano Cara, não tem sentido uma coisa dessa Na vida não faz sentido, mano O Vini vai se matar a vida Cara O cara tem que ganhar pelo menos mais machado Com as caixas que sobrou Não, agora eu tô suave Um machado pra mim tá suficiente Eu só tenho Boleta aí, cara O resto também Pra ganhar mais machado Ele vai ganhar o Tukit Será que eu ganho o Tukit? Ô, clã, nossa meta É fazer dois Tukit Rays, então Vou botar essa ideia aqui Nossa meta é fazer dois Tukit Rays Tu faz dois Tukit, eu giro que eu não jogo recorde mais Ó, vou começar aqui Meta, dois Tukit Rays Sempre falei que ele tem 35, Cache Mas tu não fala aqui, não Agora eu vou roletar meio assim Sem concentrar muito O que vier é ver Se vier é alguma coisa ótima Sem conta Pô, é que bug Isso mata tudo da conta logo Caraca Tá sendo 16 só Marca, eu vou botar um rapzão aqui Um rapzão Mara que seja banido Igual os Zangas No Não, deixa ele Porque o moleque falou lá O Galo fez 3 gols Veio 3 armas Agora tomou um gol aí O que vai acontecer? Tu pode ser banido Será? Não sei Do jeito que vocês estão secando É possível Não sei É, 3 coisas a favor e uma contra Mas essa contra aí pode tudo acontecer Tu tomar banho permanente nos campeonatos aí Verdade, verdade As caixas tudo volta aí As caixas tudo volta aí Isso aí Ó galera Eu só desejo o melhor pra vocês, tá? Tamo junto Mas será que eu tomo copyright aqui? Esse vídeo é o que ele que faz Escutando racionais Toma 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 Cara, eu vou ter que tirar o racionais Porque eu não quero tomar copyright E é o vídeo que eu ganhando O KitRazer Eu não posso tomar copyright Não posso tomar copyright Como é que pode, cara? O cara vem Me ganha Ah, não tem sentido Cara, com menos de 20 caixas Ganhei 4 a 1 Não, não foi menos de 20 caixas não Faz as contas Eu tinha 75 Só foi 29 Tô falando da Carrusa Ah, sim A Carrusa foi 20 caixas não é Menos de 20 caixas O cara ganha no 4 a 1 Usa e a Carrusa Eu vou tomar copyright Com essa música no TS Filha da mãe Calma, ele sabe o tempo Eu ensinei É o Max Ele sabe também Vamos lá de novo O que vai vir O que vai vir, clã? Fala pra mim Então, mesmo mais uma arma Que nós temos que ganhar Mais uma arma que nós temos que ganhar Com 29 caixas? Olha as solicitações de publicação aqui Só tem bagulho do Rio ganhando arma aqui no grupo, mano Ah, tô tomando o cu Vou deletar tudo Vou dar ban ainda Não é só deletar não A primeira que veio foi a desert Cara, de balade Meu machado favorito fez, cara Olha a montagem Eu achei que ele também fez ninguém Vem um AK Ah, não, não, cara Não, não, não Ele ganhou um AK Vem um AK, minha vez, AK Duas AK E agora falta uma desert E um machado com 23 caixas Uma desert E um machado com 23 caixas Olha, tô até escutando Uma música de cagar pelado aqui Tô escutando de bom gosto Cara, eu vou deixar minha 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 conta parada Durante 4 meses E depois quando eu voltar Eu boto esse DPzinho Pende a casinha Meu machado favorito Pros inscritos Pros inscritos da Rio Dá like aí É verdade, hein, rapaziada Na moral Quem não deu like na live Dá like Se inscreve no canal aí Eu sempre esqueço de falar isso Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal aí Tá ligado? Tamo junto Deixa eu ver quantos likes Já tem 110 likes Ou seja, só tem 40 pessoas Que não deram like Só teve 40 pessoas Que não deram like Agora, ó A meta é Desert E machado Pra ter dois kit raves Quem acredita no segundo kit raves Tamo jogo Ah, mano Tô triste Tô triste Tô triste Se ganhar mais um kit Eu desanimo, cara Mil caixas, seis machado e uma cara Eu desanimo É, 23 caixas Tem 23 caixas Não, relaxa Eu roletei mil pra ganhar seis machado Tá tudo bem Tá normal Caraca, mil? Vai vir, cara Vai vir Pelo menos mais uma deserta Eu vou ganhar Isso eu tenho certeza Não sei se vai vir uma chave Mas eu ainda acredito Capaz de vir Ó, bateu muito na... Eu já falei pra vocês, hein Quando fica batendo na trave É porque vai Caraca, ela toda hora Três, três vezes seguindo Olha, bateu na... Agora vem, viado Agora vem Anota o que eu tô falando aí Segura Segura, então Nossa, ela trave de novo, clã 15 caixas Aquilo eu tenho a missão De ganhar duas armas em 15 caixas Começou a complicar, hein 14 Ih, agora foi longe Errou ferro, rude Nossa, na trave de novo, clã Não vou treinar mais não Rapaziada Um abraço pra vocês Ó, 11 caixas Duas armas, clã E fica de graça Usando o Desert Raider Eu treino mil, mano Não, não vai ter Desert Raider no treino não Vou usar a machada Um, clã Nove caixas, duas armas Será que vai? Vamos ver Vai ganhar mais nada agora não Acabou a sorte Sete caixas Não sei não, hein, cara Eu acho que em sete caixas Acabou, acabou Eu acho que em seis caixas Eu ainda ganho, hein Eu acho não Tenho certeza que eu ainda ganho, cara Acabou, acabou Eu vou ganhar, cara Não adianta ser Tudo que fica de grátis Pra ganhar uma arma agora também Na verdade, né Deve ter ticket grátis Não, não usa não Tá brincando Tem três caixas aqui Nossa, bateu na trave de novo, clã Mas como é que pode, cara? Duas caixas, hein, clã É agora? A última caixa é agora? Eu tenho 225 caixas Não, eu tenho Ah, clã Não consegui fechar dois kits Cara, o que chega O que o Cristiano Ronaldo fez A perda de um cara Que ganhou com 70 caixas Quatro armas agora aqui, cara Desmontar? É, desmontar? Desmontar Tu nem precisa pegar a granada, cara Desmonta Porque tu vai ganhar ela permanente Ó, os meus cupons O que que eu pego? Será que eu pego? Não vale a pena pegar essas armazinhas aqui, não? Né, Vini? Olha a merda da pistola que as 8 botam Só congelo o azul Pega aí, cara Boa zona Boa zona Dá pra juntar com a sua WM Red Dragon Aí já era Ah, se bem que agora Qualquer um poste a WM Red Dragon Saudades Quando era raro Saudades Vou pegar o capacete Mente triplo Aí, o que que eu fiz aqui, cara? Não foi necessário, cara Vou mandar um ticket Fazer hoje Como que é gastar 3 mil caixas Cara, teu dever na multa É que é o talo, filho Vou bloquear o dono da multa No Facebook hoje Chegar aqui, ó Bloquear aqui Renato Renato Bezerra Bem bloqueado É, cara Eu não sei se eu tenho Todo mundo tem, mano Como é que vejo se eu tenho? Em que caixa que eu vou passar? Não tem nenhuma caixa massa Que caixa que eu vou passar? É pouco É pouco, mas do jeito que você tá da dor de toba Tu consegue Em que caixa que eu vou passar? Que rolete É, eu devo ter uns dois Relaça que vem 28k de zp do Zanga Ainda pra tu Me dê uma caixa que eu compro com ticket grátis Eu tenho três kits grátis A Scarlight é tão ruim Ô, Julius, pra falar isso Soberana? Soberana? Soberana Oi, ô, reis Reis Cara, eu roletaria na faca selva, mano Se ganhar a faca selva, eu gosto Faca selva? É, é, é Eu roletei na caixa... Não, eu roletei na caixa selva Não, ó Todo mundo pedindo Soberana Tem uma PMR, tem a faca Ganhei três vezes a PMR Vamos lá, clã Não vai ganhar nada É, duas caixas só, né, cara? Às vezes ganha, mano Acaba logo com as caixas aí pra não ganhar lá Ó, a última, clã Nossa, bateram atrás das ganhas Colocando no TIP que eu vou ganhar Aí, clã, eu não consegui ganhar a soberana Infelizmente Cara, olha a caixa selva aí, mano Olha a caixa selva aí Deixa eu dar Tem a PMR e tem a faca selva Eu ganhei três vezes a PMR Caixa selva? Sem caixa Caixa selva Ah, sem caixa Verdade Mas essa faca aí tem de MP, pô Tem, mano Não Não acredito que eu ganhei três vezes a PMR, cara Você ganha três? Ganhei, cara Ganhei, cara O que que eu vou fazer com três PMR, cara? Cara, toda a caixa que eu roleto Eu pego a pior coisa que tem dez vezes Até eu conseguir a que eu quero Igual a caixa do Soco Morta Rosa Ganhei a Thompson Aí o do Hill vai Ele já ganhou o Kit Eu ganhei o Kit Bora tomar um açaí, Lucas Ferreira Eu tô aceitando Açaizinho pro do Hill Rapaziada, eu acho que eu vou ficar por aqui Porque daqui a pouco tem treino Eu tenho que treinar essa mira Faz o like aí, mano Você pode o like aí Tá ligado? Dá um like aí Quem curtiu a ganhada de kits Cara, na hora que eu abri o Facebook Eu já vi os caras falando Que o cara ganhou arma Desanimei aqui, né? Mas eu ganhei também Olha lá no grupo O sprint meu lá Eu vi, pô Eu tava vendo a live Quantas vezes isso Ah, não tem graça aí Mas ganhar a arma E não poder atirar, né, rapaziada? Só um quadro Antes de fechar a arma Eu vou entrar numa sala E vou atirar com a deserta, hein, claro Desafio pro Vino Vamos atirar a deserta A caixa Razer foi o Vino que deu Fazer oito Que? Metade do lucro das caixas Razer foi o Vino que deu Fazer oito Setenta é o meu caixa Ah, e vou aceitar lá a montagem Que o cara fez lá Do meu machado favorito Meu machado favorito Mano, sério Olha lá, cara Como é que foi Meu machado favorito É sério Olha como é que foi Mais rir, mano Cara, desanimei, mano Olha isso aí, gente Olha isso aí, gente Aí, clã Primeira coisa que nós vamos fazer Dar um tiro de deserto Comemoração vai ficar Você atirando Do deserto pro alto Meu Deus Afonso Machado da família Seis canais Muitas canais O nego botou machado até na cara do pônei Aí A webcata tá bem posicionada Bem posicionada, cara Aqui é só Sabe o que que tá melhor posicionado? A arma raza na minha mão aqui Olha a deserto Caraca, bem posicionada, viado Ah, mano Cara, eu fiz até um clipe ontem Pedindo patrocínio pra raza Aí Pelo amor de Deus Não tem sentido, cara Aí, clã Já dei três Eu acho que ela foi bloqueada Teve uma época que eu entrava no jogo, apertava roletar e ganhava uma arma Agora só ganha e comprou, filho Ou nada Eu tô, eu acho que eu fui banido, cara Não é possível Eu fiz alguma coisa errada na roleta e fui banido Deve ter algum esquema Tipo, ah, colocou muitos EP Aí a gente faz mais difícil Porque daí tu sabe que tu vai colocar mais Não tem sentido, cara Tô desanimado Vou deixar a minha conta cinco meses parar Igual a do Don't Hill Por que você acha que isso muda alguma coisa? Ah, mano Não sei, mano Pra incentivar o cara a jogar, eu acho Ficar cinco meses sem jogar Aí eu volto ganhando arma O problema é que eu já ganhei quatro machados Uma K-Russia Uma K-Russia Uma M4 USA Um soco Mortal Rosa Não é normal Duas AK-Razer Um Machado Razer Uma Desert Razer Isso tudo Em quanto tempo? Não sei Em pouco tempo Tô achando até muita árvore Mas eu já falei pra vocês Já expliquei que aqui é Tem que acreditar Tem que fazer tá acreditando Não tem aquele negócio do Yu-Gi-Oh Não tem nada O coração das cartas Exatamente O coração da roleta Kachurumau tá desconectando o jogo Kachurumau Aí Não me deu Mano Estregador vindo ainda não Tô trígio Tô deitado Tô na cadeira aqui Susto Ui Ui Como é que foge Que você hoje pra colocar essa caixa de novo? Eu não entendi Pra eu ganhar Pô Eu roletei 225 caixas ontem Não ganhei nada Salve, salve parente Meu Deus Pena Vou parar de ver Vou parar de ver essa caquinha Essa deserta Essa corraca E tudo O Dorre é preguiçoso né O Dorre fez um macro de salve É claro mano Imagina eu ter que parar Imagina eu ter que parar toda vez Pra descrever salve Salve parente Olha os meus macros A 90 cara Morre aí Pergunta pra turma Você lembra disso? Você lembra disso? Você lembra disso? Eu lembro A do mate aí é o pior Não vejo graça na caa rússia Filho A caa rússia é muito A das aca mais doida do jogo Você não fala mais doida Aí eu prefiro a caixa e a caixa azul Do que a das aca Ah ela é legal também Mas Morre aí Essa azul é tão boa assim mesmo Eu amo a caixa azul Você viu ela Rafa A única alp que não dá pra chutar Com a víbora é a azul Tá porreta? Aham Não dá Bloqueia Faz um barulhinho de C4 Quando você vai defusar A WM com CFS azul Porque ela é WGL Tipo É CFS Ou seja Tem que jogar Na moral O Gui falou ontem Quando ele tenta chutar com ela Faz um barulhinho Tipo Não dá pra defusar Tá ligado? Ah tá Que bom Devia ser em todas Realmente Não mas Tipo Só com o barulho Do chute Meu Deus Não fizeram com essa intenção De jogar de alp Chutando Claro que fizeram Fizeram? Claro Deve ter Porque bloquearam uma Então fizeram Cara Quando esse trem chegou aqui Esse trem já tinha na China Eles sabiam que Eu lembro De uma menina Que ela matava E sabiam que o nega Ia ficar chutando Eu quero saber Se eles fizeram Essa boneca Com a gente Junto Ou do pessoal Chutar de alp Não era o que fizeram Cara É um bagulho Que os outros querem Mano Tudo que é apelativo A galera vai querer Então o cara falou Vamos pensar aqui Vamos colocar um bagulho Que vai atirar rápido De alp Pronto Mano A primeira saída Deu o dia Tá tenso Só toma na cara Vamos aí Pessoal Contra Óbvio Né galera Não foi a Z8 Aqui do Brasil Isso foi lá De pular Coisa lá de fora Hum Também coça Vou namorar Vamos pegar esse Esse Ou não Depois desse misericórdia Acabar com o Omega Aí Tá desanimado Ah mano Nem fodendo Que o gicho Tá naquela velocidade Ai não consigo acreditar 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 Puta mer Eu caí? Não dá mano Bora 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 São Paulo Eu vou tomar costas Eu vou abrir Mas isso aí Pô Tem várias pessoas Quando você olha a sala toda Você não vê ninguém Você vai tomar costas Mano O cara tá chamando já pro treino Aí Dan Hill Aí pessoal Eu vou desligar Falta 4 minutos aqui do DM 4 minutos Dan 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 é o primeiro DM Eu joguei com ele ontem Eu vi ele chutando Mano Porra bicho Ele falava assim Vou varar mesmo Começava Pá 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 Varei um Cara Ele ficou puto Não Tô tranquilo Tô feliz Ele tá feliz Ele tá feliz por mim Você acha que o BN é desse? Eu não acho impressionante Ele chutar tanto E sim Toda vez que ele chuta Ele mata o cara Então tipo Ele não erro o que é Você também tem isso Não tem isso E o que é impressionante É o cara A mobilidade O cara tem de chutar E ainda conseguir andar De boa Movimentar de boa Acho bizarro Mano Deve ter treinado Hard O teclado dele é for track O for track não deve ser drive Não sei agora também Nunca vi o cara tirar também de M16A2 Não tem gente também que lê a burra Tipo falar que tem um teclado for track Não sei Sei lá meu Brasil Eu prefiro Ele joga bem Ele joga muito Ele joga muito Mas o Gui joga muito Cara Ele joga muito Bom que deu pra ver Bom que deu pra ver Que eu pensava que o Gui Era só Só A mecânica Mas não Ele tem Eu morri 4 vezes E aí Ele ia atirar Ele sabe jogar de AK O cara tem uma copy com 12 balas Nem puxa AK direito Não Ontem na live do Zang Moleque Uma copy com 12 balas É sacanagem demais Doze balas é foda É pedido Mano Doze balas Doze balas Cara A copy tira 40 E poucos Mano No peito Sei lá A copy tira Muito roubada Olha o desespero O cara vem no bomb E bugando passo De copy Toma Macra pelo mouse Nem tem como funciona Macra Cara O cara tem morrido Por que quando o cara Pensa pra falar O espaço sai tanto espaço Eu não entendo isso Do espaço Cara É macro pra bunar Sim É macro pra bunar Se o cara Dá esse espaço Todo aí No No Opa Não acredito que é macro Neco Caralho Mano Aceite Mano Como é que o cara usa Que nem se viu Eu entrei na rank Todo mundo que vê desse jeito Não é que todo mundo vê desse jeito Ah eu cheguei Eu cheguei Eu não sei se o cara Realmente vai desligar Eu cheguei pro cara Eu falei Pô é a mesma coisa com o hack O hack joga por você Caraca Eu também concordo É um programa de auxílio Pra mim é a mesma parada E botou a boca no copo Falou o cara que cheita no goshimates Acabou com você Acabou com nós Acabou com nós Meu Deus Bate 200 flikes aí galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Porra mano Não eu achei lá de boa Achei que tu viu Tá me chamando Tens pra já postar As lives em todo lugar Nem a pior O vini fala assim Vou divulgar essa live Aí eu chamo ele Ele nunca tá Aí eu falo faz isso Ele nunca faz Mas ele tava voltando já Cara em dois segundos O cara ganhou tudo Como que pode Não é normal isso aí Claro que é Não riu Não riu Descobriu meu segredo Eu cheito aí Não acredito Game Megalisma O que é isso? O cara tá vivo Game Megalisma ali como? Tem não Tem alguma parada aí Caraca Olha o spray do cara Dá por de pular E é que é o Megalisma Beleza Receba essa Aí clã Machado J Desertzinha Foi muito bom fazer live Gostei da presença de vocês Vocês me deram sorte também Estamos juntos Essa camisa é do Cruzeiro Não é da G3 Não é do Cruzeiro ali G3 G3X É clã Então fica assim então Muito bom fazer live Deixa o like Vou ver se eu faço mais lives Beijo pro Ebert E é isso Salve pro Negão E é isso Cadê o mod? Tá faltando mod Cara Nem sei fazer isso Tá por reto A camisa é do Cruzeiro Abraço A todos Muito obrigado Rapaziada Tamo junto Valeu Aquele abraço Fui